olá meus web espectadores trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal velhos cartuchos e nesse vídeo a gente vai mostrar um gameplay do neymar cai cai é os caras criaram um jogo velho do neymar por causa dessas polêmicas ele cai muito nos jogos na copa do mundo tá então vou mostrar para vocês é um jogo bem simples tá não espere nada assim extraordinário ei cara ficou bem engraçadinho qual que é o objetivo objetivo é você tentar escapar ali das dos carrinhos ali que os esses jogadores tá que parece mais sombras do que jogadores isso aqui e para ali ó é só você pular a bola você ignora olha só opa uhul vamos lá seis seis capadas sete opa esse número aí lembra uma coisa em sete vamos lá filho da mãe rapaz do céu vamos lá de novo começar do zero agora vamos lá vamos lá opa um pô essa música vai dar direito autoral no meu vídeo se ficar deixa eu até baixar um pouquinho ai 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 pai do céu vou baixar quase que eu baixar um pouquinho senão vai não cara tem alguns que vem bem lento cara e parece que engraçado cara que a sombra dos jogadores parece que a sombra dele mesmo e fechar vídeo e olha lá cabelinho pô pô meu pô meu que coisa é esta meu vamos lá opa lembrando a vocês que temos um canal outro canal pessoal que é o sonagem onde a gente fala lá de curiosidade sobre famosos celebridades artistas aí que estão em alta no Brasil então pesquisem aí o sonagem vocês vão entrar lá no meu canal para ficar sabendo das curiosidades sobre artistas famosos celebridades nós também para que eu fiquem atentos que eu o que mesmo se arrebrenciar mais uma coisa naquela que era isso então que eu tô gostando que eu a gente acreditar fora do lado que eu e vamos continuando a minha força eувá que minha força para nós aí e vamos continuando aqui então com Neymar Kai 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 é pra acabar meu pô, vamos lá, 9 e 9, 10 eiii 10 eiii pode ir vindo, isso vai vir lento hein, ai moleque pega na mãe aqui já hein Isso aí é a bola A gente nem toca na bola Tem que desviar só Não, 15 pontos É isso aí pessoal O jogo é só isso, não tem muito o que mostrar Então se você gostou Vai lá na Play Store, baixe que é de graça Para se divertir alguns minutinhos Vamos ficando por aqui Se você estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal e ative o chininho Que você vai receber Os próximos vídeos em primeira mão E se você já é inscrito no canal Deixe aquele like Compartilhe nas redes sociais Para reforçar a comunidade Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou